Olá, hoje nós estamos fazendo um casaco de criança que não é recém-nascida, é um pouquinho maior. Eu coloquei na máquina 134 pontos. Fiz uma barra de 10 carreiras, uma marcação e mais 10 carreiras. Fechei a barra. É malha lisa que foi pedido porque vai ser feita a aplicação. Então, teci 90 carreiras. Dessas 90 carreiras, deu um total de 16 centímetros. Agora, é hora de começar a cava. Então, aproveitando esse trabalho, eu vou explicar para uma inscrita que pediu casaco sem franzido, sem detalhe de franzimento, nem na hora do peitinho, nem em cima e nem nas manguinhas. Então, aproveitando esse casaco, eu não vou fazer marcação de fitas também, passa fita, porque ele já é um menininho mais adulto, não, mas maiorzinho do que recém-nascido. Então, não vai ter passa fita. Eu vou simplesmente dividir o trabalho em quatro partes, que são uma parte para uma frente, para outra frente, a outra parte, e mais duas partes para as costas. 134 divididos por 4 dá 32... Vamos fazer o cálculo no papel. Tem gente que não gosta, prefere calculadora, usa a calculadora. 134 divididos por 4, 3... 33 pontos para uma frente, 33 para outra frente, e o restante na parte das costas. Então, eu já conto esses 33 pontos e o restante deixo em suspenso. Esse casaco é o mais simples que tem, não precisa ter diminuição, não precisa ter nada. Ele simplesmente é parado na hora da cava e segue reto até fazer o ombro. Eu fiz 90 carreiras, não esqueço de anotar, não é? 90 carreiras até a cava. Agora, eu zero o marcador de carreiras, porque eu vou contar quantas carreiras eu vou fazer no lado de cá. Carro em suspenso, sigo tecendo, eu vou... Eu vou seguir até 40 carreiras. Que é o início do decote. Fiz 40 carreiras, deixo os pontos que eu vou precisar para o ombro, e as demais eu deixo... E mais o arredondadinho, e as demais eu deixo em suspenso. Deixei 25 agulhas para eu trabalhar agora, e 8 em suspenso, que são a base do decote. Toda vez que eu venho com o carro para o lado do decote, eu ergo uma agulha. Seis vezes. Depois disso, eu sigo reto até completar o total de carreiras para o início do ombro, que são 66 carreiras. 66 carreiras, eu vou começar o ombro aqui também. E remalho. Vou com o carro para a esquerda, e faço o mesmo processo aqui. Aqui, conto as 33 agulhas que vou precisar do trabalho, e as costas ficam em suspenso. Sempre lembrando de trazer o carro mais para perto do marcador de carreiras, e zerar o marcador de carreiras, porque nós precisamos contar também as carreiras aqui. Vou fazer as 40 carreiras até o decote. Vou fazer as 40 carreiras até o decote. Deixo os 8 pontos para o decote em suspenso também. Elevei as 6 agulhas para fazer o arredondado, agora eu sigo até 66 carreiras. 66 carreiras, e começo o ombro. E agora, arremato. Para a parte das costas, é só colocar o carro novamente no N, tirar do suspenso, colocar o fio, e tecer as 66 carreiras até o início do ombro. Seつ E aí ah 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 66 carreiras faço o ombro eu estou erguendo seis agulhas de cada lado de cada vez, né, para fazer o ombro eu deixei 18 agulhas de ombro aliás, perdão, 19 agulhas de ombro e o restante no meio é a parte das costas, é o decote das costas, eu preciso 19 agulhas de ombro, então 19 de um lado e 19 do outro, baixo essas para remalhar aqui eu remalho primeiro o ombro, depois trago o carro para cá e remalho o outro as centrais tiro com linha de outra cor, porque eu vou precisar delas para fazer o acabamento de cima eu vou remalhar e mostro para vocês já o acabamento aqui então estamos fazendo a manguinha eu fiz uma barra, coloquei 46 pontos teci 10 carreiras, fiz uma regulagem mais alta para fazer uma marcação e mais 10 carreiras, agora estou fechando a barra essa é uma barra com todos os pontos, ela não vai ser um punho que aperte também não vou fazer nenhum aumento logo após o punho e terei que ter uma quantia suficiente de pontos em cima para caber na cava então eu vou fazer aumentos na lateral a cada quatro carreiras porque senão não vai ter quantia suficiente para colocar na cava, vai faltar fiz a barra, aumento a regulagem para regulagem de trabalho 6 e faço aumento a cada quatro carreiras como é múltiplo de quatro, então fica fácil 24, 28, 32 e assim por diante eu vou fazer duas listas na altura do punho também porque tínhamos na parte do corpinho quando eu tenho emenda assim no início é sempre bom fazer um nó com a lã principal para esse início de carreira não ficar saltando e acabar falhando não dá para esquecer dos aumentos não dá para esquecer dos aumentos eu fiz duas listas, agora eu vou seguir reto sem listas, eu vou seguir até a quantia de 120 carreiras fazendo sempre aumentos na lateral a cada quatro carreiras malha lisa eu chego lá em cima e mostro para vocês então, completei as 120 carreiras deu um total de 24 cm de comprimento e uma quantia de pontos que cabe na cava do casaquinho o casaquinho deu um quadril de 50 cm e de comprimento de altura dele 33 cm para essa quantia de pontos e para esse tipo de regulagem eu trabalhei com a cristal na regulagem 6 foi feito em malha lisa, mas poderia ser feito em outro tipo de malha também daí, guardando as proporções devido ao encolhimento certo? eu fiz acabamento na frente, ainda não costurei fiz acabamento na frente para botão porque esse vai ser um casaquinho com botão eu já mostrei num outro vídeo como fazer a casinha de botão pequeno é um vídeo que eu vou deixar o link na descrição e depois de pronto o acabamento costurado aqui eu faço o acabamento superior e vai ser feito a aplicação na parte do corpinho também quando estiver pronto, eu mostro para vocês o resultado ok? então, esse é o esquema do casaco é um bebê que já não é bebê pequeno não é recém-nascido ele está começando a gatinhar quem tem interesse no gráfico dá um pause e copia bom trabalho e esse é o casaquinho que nós fizemos em lambeche apenas detalhes em lista na manga e embaixo é um casaco liso é uma criança que tem 50 centímetros de quadril 33 de comprimento e foi esse o esquema que nós fizemos a manguinha com 24 centímetros foi feito o acabamento na frente com botões porque ele já não é mais uma criança para colocar roletê ou deixar só com uma fitinha e acabamento em cima terminando em tubular uma barlinha simples na frontura de 8 carreiras e depois tubular 6 carreiras certo? é manga reta não tem muita preocupação em diminuir ou fazer franzido ou o que seja para menino seria mais adequado do que franzido não é? então, bom trabalho